Hora do Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A Vale apresentou uma queda de mais de 50% no lucro, mas isso não incomodou os investidores. Com um caixa saudável, a mineradora brasileira distribuiu dividendos de 11 bilhões de reais. Assunto para o editor do Nelfeed, Márcio Croa. Quem olha apenas a queda de 52% no lucro líquido da Vale para US$ 7,9 bilhões, deve imaginar que os investidores estão decepcionados. Mas nem só da última linha do balanço vive uma empresa. Com uma geração de caixa saudável, menores custos no minério de ferro e resultado expressivo no cobre, a mineradora agradou analistas e investidores, ainda mais com um gordo dividendo de 11 bilhões de reais para os acionistas. Mas além dos resultados anuais, a Vale explicou seu plano de fusões e aquisições para o ano. Nesta semana, a empresa comprou uma fatia de 15% do Complexo Minas-Rio, ativo de produção de minério de ferro da britânica Anglo-American no Brasil. O desembolso foi de praticamente US$ 158 milhões. Essa foi a primeira compra de um negócio pela Vale em dois anos. E não deve parar por aí. O CEO Eduardo Bartolomeu disse que o Complexo Minas-Rio foi uma oportunidade que bateu à porta, o chamado M&A Inteligente. E é esse tipo de negócio que a Vale vai buscar daqui para frente. A única dúvida neste momento é se Bartolomeu continuará à frente da mineradora. Seu mandato está perto do fim e os conselheiros ainda não decidiram se ele fica, ou sai. Esse foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! Você sabe, o conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil. E aí E aí E aí Tchau.